E aí, brincando de amor com esse cara à toa A foto no Instagram que cê postou na boa Eu sei que tudo isso é só pra me afetar Eu sei bem de quando tá com ele e diz até que ama Sua farda de restante doida pra gozar na cama Sei que se dançar aí o trigo não vai rolar Quando vem que tiver na mente, eu sei Vai ser tudo diferente Posso até apostar, sei que na hora já cê vai levar a gente Quando o beck tiver na mente, eu sei Vai ser tudo diferente Posso até apostar, sei que na hora já cê vai lembrar da gente Eita, sucesso! Nossos patrocinadores, Zezinho Produções MP Produções, Thiago Chagas E aí, brincando de amor com esse cara à toa A foto no Instagram que cê postou na boa Eu sei que esse lance aí não vai rolar Eu sei bem de quando tá com ele e diz até que ama Sua farda de skunk doida pra gozar na cama Eu sei que lance aí comigo não vai rolar Quando o beck tiver na mente, eu sei Vai ser tudo diferente Posso até apostar, sei que na hora já cê vai lembrar da gente Quando o beck tiver na mente, eu sei Vai ser tudo diferente Sei que na hora já cê vai lembrar da gente Agradecendo também Babearia Oliveira E toda mozada que mais patrocina Valeu!